Oh, vidão. Olá, careca esquisito. Sai daqui, Janine. Careca esquisito, posso dizer uma coisa muito importante para o senhor? Hum, me deixe pensar. Mas é claro que não. Você sempre fala bosteiras relacionadas à sua família, pois desta vez não estou a fim de ouvir. Nem se eu tiver cem reais? Você tem cem reais? Passe para mim. Não vai dar, o Zé Cavalo comeu como se fosse capim. Modéstia à parte, essa verdura estava uma delícia. Verdura uma porra. Cuspa de volta meus cem reais. Não posso. Já fiz minha digestão. Nesse caso, vou recorrer a medidas extremas. Ah, me dai bem. É a dança do chifrudo, é a dança do chifrudo, é a dança do chifrudo. Ai, não posso ouvir uma coisa dessas. Já vai tarde, lourinha chata. Ai, não aguento mais. Vou botar os bofes para fora, pois bote tudo para fora. Agora, seu pangaré. Ah. Mas que porra é essa? Cadê o meu dinheiro? Sei lá. Ah. Puta merda. O que te dão para comer? O que mais você comeu? Me. Quero ver que mais porcarias você comeu. Socorro. Caramba. Até um porquinho inteiro você comeu. Eu não fiquei dentro dele três dias para ser chamado de porquinha. Foda-se. Vou gastar os cem reais que achei em doces. Ei. Volte aqui. Isso é meu. Quero receber tudo o que mereço. Acho que vou vomitar mais coisas. Ah. Puta que pariu. Sempre. Tá bom. Teto. Teto. Até to. Teto. Teto. Obrigado.